Conta a história, Soraya. Conta a história que iam um grupo de homens a passear. Então, entretanto, aqui na Serra de Sintra encontraram... Espera aí que vou fechar os vidros. Encontraram uma mulher e essa mulher levaram-na de boleia. E depois perguntaram onde é que ela ficava. E ela respondeu ali na curva onde ela morreu. E pum, tiveram um acidente. E nós estamos indo para essa serra agora. E nós estamos aí. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira A terra que me viu nascer Lembro-me de um menino que andava sozinho Sonhava vir um dia a ser Sonhava ser cantor de cantigas de amor Com a força de Deus venceu Nessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho E os sonhos de menino Tenho Tenho a vida que eu quis Tenho a vida que eu quis Não é sempre feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas no fundo o cantor A vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar De novo sonhar Faria o mesmo Podem crer E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui Fota Vai Um, dois, três Fota Clique Olha que ele É bom? Não é marquinha Não é marquinha Não é marquinha É uma das sensoraia É um gigante Fota Não quero brigar Fota É muito fob Gabriel E lavada Fota 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 Tchau Eu voltaria a ser E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me veio nascer Tão bom de acordar Aquele cantinho E os sonhos de menino Quero ver essas malzinhas e avançar E hoje Ah, ninguém quer ser Mas é que eu vou dar Aquele cantinho Aquele cantinho E não me gostou E não me gostou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquilo é um lugar Que não havia de ser Tomando um lugar Aquele cantinho Esse é bem Bom, sim, bom, sim Bom, sim, bom, bom, bom Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa circunação precária Seu Silva não dança? Não A balança é isso, Silva Cada vez fica mais jovem E o motivo da cruz do jacui É que o de cima Sobe o de baixo desce E o motivo da cruz do jacui É que o de cima Sobe o de baixo desce Que não beijou no serviço E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce É que o de cima sobe e o de baixo desce Olha o Jacob, viva o Benfica Lindo, é o melhor estádio do mundo Do mundo, qual que é? É o Benfica, olha É o Benfica Viva o Benfica Viva o Benfica